Meus amigos, estamos aqui para mais uma videoaula. Desta vez, nós aprenderemos a música Pelos Pecados, Erros Passados. Essa música foi a primeira música que eu aprendi a tocar e ela é bem fácil assim e nós aprenderemos de maneira bem simples assim para que todos consigam tocar. Vamos ver agora quais serão os acordes que usaremos para tocá-la. Sol maior, Lá menor, Ré maior e Mi menor. Ele é muito simples. Nós tocamos uma vez para baixo, uma vez para baixo, para cima, para baixo e para cima. De novo. Muito simples, né? Meus amigos, não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, curtir, comentar, deixar sugestões de música aqui nos comentários e compartilhar com seus amigos para que várias pessoas possam aprender estas músicas que estamos fazendo aqui. Tchau e até mais. Vamos agora aprender a tocar a música, né? Pelos pecados, erros passados, por Deus, nós na Tua igreja, ó Senhor. Senhor, pedale, Senhor, pedale, Senhor, pedale, Senhor, pedale. Meus amigos, então foi isso. Hoje nós aprendemos uma música de perdão para que toquemos na Santa Missa. Eu espero que todos tenham aprendido. E a cifra vai estar aqui na descrição do vídeo. E qualquer dúvida também vocês podem deixar nos comentários. Então é isso. Tchau e até mais.